Pessoal, vamos falar de oportunidade. Balcão de Empregos de Rio Preto começou a semana com 376 vagas na cidade. É quase o triplo dessa média comum, da média diária. Já a Scremonese, como você viu no bloco anterior, está por lá. Foi lá buscar informações pra gente pra explicar por quais motivos a oferta cresceu tanto. Já esse Bom Dia Pra Você, as vagas são pra várias áreas, né? Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que nos acompanham no SBT Interior. Sim, são pra diversas áreas. E o interessante é que as empresas da cidade, elas podem participar e contribuir com essas vagas do Balcão de Empregos da Prefeitura. E foi exatamente isso que aconteceu. Muitas empresas disponibilizaram essas vagas e aí essa segunda-feira iniciou aí com essa quantidade elevada. Eu vou conversar com o Gustavo, que é da Secretaria de Trabalho e Emprego de Rio Preto. Bom, Gustavo, por que teve esse número elevado de vagas nesta segunda-feira? E quais são aí as áreas que as pessoas podem se inscrever pra trabalhar e, quem sabe, conseguir o tão sonhado emprego? Boa tarde. Boa tarde, Joyce. Essas vagas chegaram a essa quantidade fruto de um trabalho da Secretaria junto às empresas, né? E essa semana nós somos beneficiados aí, a população de Rio Preto, com duas empresas, um no segmento industrial e uma na rede de supermercados aí. E temos diversas vagas, né? São 80 vagas para operador de caixa, 50 vagas para aprendiz de solda, 10 para motorista de carreta, tem técnico de saúde. Temos 32 vagas de estágio para diversos níveis escolares. Estamos bem servidos aí. Então, são vagas para diversos níveis escolares, né? E o que é exigido para fazer a sua inscrição no Balcão de Empregos da Prefeitura? É, o Balcão de Empregos da Prefeitura o munícipe pode, de três formas, fazer. Ou pelo site, que é www.riopreto.sp.gov.br, Balcão de Empregos, ou presencialmente, aqui no Poupa Tempo, na Praça Laranja, ou na Rua Ondina, número 216, que é a sede da Secretaria do Trabalho. Ele tem que ir munido do RG, documentos pessoais, um comprovante de residência e a carteira do trabalho. Vale lembrar que outras empresas também podem, né, disponibilizar essas vagas no Balcão de Empregos da Prefeitura. Como elas podem fazer? Sim, nós lá, através da sede da Rua Ondina 216, telefone 3211-4950, pode entrar em contato com a gente através do site. Nós mandamos um representante, explicamos que é o Balcão, é totalmente gratuito, para a gente cada vez mais eliminar esse problema do emprego no nosso município. Ok, Gustavo, obrigada pelas informações. É isso aí, Casa Grande. E vale também ressaltar, né, para as pessoas que estão aí desempregadas aqui em Rio Preto, que todos os dias o Balcão de Empregos da Prefeitura disponibiliza novas vagas. Então, você que já se inscreveu, precisa entrar todos os dias no site da Prefeitura, que é o riopreto.sp.gov.br, barra Balcão de Empregos, e verificar se existem novas vagas. Aí você se inscreve nessas vagas e é a empresa que entra em contato com o candidato, Casa Grande. Uma boa sorte aí, né, para todo mundo que está desempregado, buscando uma nova oportunidade nesta segunda-feira. Exatamente isso, Joice. Obrigado pelas informações. Além de Rio Preto, como ela falou, tem vagas para outras cinco cidades da região.